Cante mais uma pra nós, Sávio Clube Band! Hoje você tá na minha vista, pode chegar! Você vem ou não vem, do seu look, a proposta, com você eu sou, eu sou mais de cem! Hoje eu tô na pista, vou acelerar, e na minha lista, quem quiser, quem quiser, Pode chegar, pode chegar! Pode chegar, pode chegar! É! Pode chegar, pode chegar! Pode chegar, pode chegar! Aham! Pode chegar! É o som da melhor banda, ao que o DJ tocar, Pronto para ver a noite, termina bem! Termina bem! E o Black Power vai badir a porta, será que você vem ou não vem? No seu look, a proposta, com você eu sou, eu sou mais de cem! Hoje eu tô na pista, vou acelerar, e na minha lista, quem quiser, quem quiser, pode chegar! Pode chegar, pode chegar! Pode chegar, pode chegar Pode chegar, pode chegar Pode chegar Que hoje eu tô Hoje eu tô na pistoleira Vou acelerar E na minha vista Quem quiser, quem quiser Pode chegar, pode chegar Vem com tudo que é zoeira Pode chegar, vem, 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 vem A doce terá E pode chamar quem quiser Esse é o duro, esse é o beat, esse é o som Que beleza, pode chegar Que beleza, pode chegar Pode chegar, pode chegar Sávio! É que sou boa! A doce terá 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 A doce terá